Salve Santa Saracali, viva 24 de maio, salve a Santa Padroeira dos Desprotegidos, salve a Princesa Negra do Mato Açú, Santa Saracali, honra aí por nós, que nos proteja de norte a sul. Hoje eu canto para a mãe dos filhos do vento, hoje eu canto para a mãe dos filhos do vento, vamos saudar Santa Saracali, Princesa Negra do Mato Açú, serviu as três Marias e auxiliou no parto de Jesus. Vamos saudar Santa Saracali, Princesa Negra do Mato Açú, rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul, rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul. Acompanhou Jesus Cristo a Golgotá, crucificado ela se pôs a chorar, Padroeira dos Desprotegidos, manteve sempre a sua honra, Jesus Cristo. Vamos saudar Santa Saracali, Princesa Negra do Mato Açú, rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul, rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul. Rainha do povo cigano, me proteja de norte a sul. Ops, tchau!